A pior coisa que tem no Minecraft é quando você começa a abrir os seus baús e vê que você não tem redstone pra poder fazer aquilo que você quer. Cara, isso é muito ruim. E pra conseguir redstone de um jeito fácil, ou você vai minerar, ou você constrói uma farm de bruxa. Extremamente compacta e simples, essa farm aqui é muito simples, fácil de fazer, requer poucos itens e é muito eficiente também. Basta você ativar essa alavanca, subir aqui os nossos andames e ficar no local AFK pra você já conseguir farmar muita redstone e todos os itens que a bruxa dropa quando ela morre. Ali onde tem aquele andame é onde as bruxas spawnam. E aí quando a gente tá lá em cima na plataforma AFK, elas vão spawnar ali e vão ser mortas pelo nosso matador de tridente. Os itens são recolhidos pelo nosso sistema de armazenamento aqui embaixo, é lógico que esse é um sistema simples. E se você quer construir sistema de armazenamento, vai aparecer aqui agora um vídeo com vários modelos diferentes que você pode utilizar aí no seu mundo. Mas no final das contas, os itens vão cair aqui, ó. A gente tem vida instantânea, graveto, redstone, pó de pedra luminosa, pólvora, açúcar, respiração aquática, olho de aranha. E todos os itens vão cair nesse baú aqui pra você depois pegar sua redstone, pegar seu pó de pedra luminosa e ir fazer as suas coisas. E pra construir essa belezinha aqui, você vai precisar apenas desses itens que você está vendo. E olha que alguns desses itens são opcionais. Inclusive, pra poder fazer essa farm, a gente vai utilizar uma funcionalidade do meu compilado de texturas pro Minecraft Bedrock. Então o vídeo vai aparecer aqui agora, dá uma olhada que tá sensacional, incrível. O vídeo já foi baixado mais de 350 mil vezes. Então dá uma olhada que eu te garanto que você vai curtir bastante. Você vai precisar de cerca de 7 tochas, 54 andaimes, um repetidor, um pó de redstone, uma tocha de redstone, um pistão, uma alavanca, 5 escadas, 8 vidros fumês, são completamente opcionais, um balde de água, um carrinho com funil, um trilho, um funil, 2 baús, 40 blocos de construção, pode ser qualquer bloco que você quiser. 32 lajes, 8 vidros, uma magnetita pra gente poder enxergar norte, leste, oeste e sul, também pode ser substituído pelo mapa. Um catalisador de skulk e aqui também a gente vai precisar de um tridente, preferencialmente com empalamento 5. Não precisa ser com empalamento 5, mas aí mata muito mais rápido, então sua farm aumenta a eficiência. E uma espada com pilhagem 3 pra você poder dropar mais itens quando a bruxa morre. Além disso, a gente vai utilizar um suporte de armaduras, açúcar e também uma tocha com o nosso suporte de armaduras. E a primeira coisa que você vai precisar pra poder fazer a sua farm é encontrar uma cabana da bruxa. Pra isso, você vai vir aqui em opções, vai pegar aqui a seed do seu mapa, que são esses números que estão aqui, e você vai entrar no site Chunky Base. Aqui você vai vir em Apps e você vai apertar aqui em Witch Hut. Apertou em Witch Hut, você vai colocar a seed do seu mapa aqui, a sua versão do seu mapa, no caso o meu é um bedrock 1.20, E aí você pode dar zoom, e esses locais onde você vai encontrar esse ponto roxo, significa que existem casas de bruxa lá. Aqui embaixo, no canto esquerdo, você vai ver as coordenadas X e Z. Você vai utilizar isso pra poder encontrar a casa da bruxa. Bem pertinho de onde a gente fez a primeira farm, a gente conseguiu encontrar uma outra casa da bruxa. Você pode entrar aqui dentro da casa da bruxa, colocar um suporte de armaduras e o açúcar na mão dele, que vai mostrar aqui aonde a bruxa spawna. É claro, se você estiver utilizando aí o compilado de texturas do Jill. Aqui onde tá marcando, você vai colocar um outro bloco, e já pode retirar aqui todos os itens de dentro da casa da bruxa, ok? Você só vai deixar marcado ali. E antes da gente começar a mexer aqui dentro, a gente tem que eliminar o spawn aqui em volta. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o suporte de armadura, e vamos colocar a tocha na mão dele, pra poder ver aí a área que fica iluminada. Dessa forma, a gente tem que praticamente preencher toda essa área aqui com tocha, pra que a sua farm não seja impactada. Nesse caso, como a gente tem montanha do lado, eu realmente recomendo que você também coloque tocha aí na montanha, porque senão a sua eficiência da farm vai ficar bem ruim. Depois que você tiver iluminado bastante aí toda a região aqui da onde tem a casa da bruxa, tá na hora da gente partir pro próximo passo. E agora a gente vai quebrar aqui, ó, toda essa escadinha que fica ao redor da casa da bruxa. Isso porque, teoricamente, algumas pessoas falam que essa escadinha, ela diminui a eficiência da sua farm. E a gente não vai pagar pra ver. Inclusive, o link do criador dessa farm tá aqui na descrição, caso vocês queiram ver o vídeo original do Silent Whisper. Agora, a gente vai vir exatamente onde a gente marcou aqui o ponto de spawn da bruxa, e vamos pegar a coordenada Y, no caso 67. Então a gente vai somar 67 mais 42. E isso vai dar 109. Então a minha plataforma, a FK, vai ficar na camada 109. E aqui, eu recomendo que você coloque vidro pra você poder enxergar a sua farm lá embaixo. Então, você pode criar aí, ó, uma pequena plataforma onde você vai ficar a FK. Nessa plataforma, você pode subir dois blocos de altura e fazer um telhado aqui pra que você não seja pego de surpresa pelos fantasmas. E eu te recomendo colocar uma tocha aqui no meio, por mais que seja vidro, e também eliminar o spawn utilizando large ou colocando uma tocha aqui no meio. Agora, a gente tem que testar o ponto de spawn. Então, vamos matar essa bruxa que estava aqui fora, porque ela impossibilita que outras bruxas spawne aqui dentro. E agora, a gente vai fechar aqui. Beleza? Vamos deixar esse aqui aberto pra gente sair. E vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar um bloco aqui e vamos colocar o painel de vidro exatamente dessa forma aqui. Beleza? Então, vamos colocar pra cá também e vamos colocar pra cá também. A gente pode fechar isso aqui. E agora, vamos lá pro nosso ponto AFK e ver se uma bruxa vai spawnar ali dentro no local certinho onde a gente marcou. Maravilha! Já spawnou aqui e sim, ó lá, tem duas bruxas ali. Vamos pegar nossa magnetita aqui, vamos colocar no chão. E aí, ó, você tá vendo que o S tá pra cá? Significa que o Sul tá pro lado de lá e o Oeste tá pra cá. Então, o Norte tá pra frente. Dessa forma, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar aqui, ó, um andame no bloco onde a gente marcou. Aqui a gente vai colocar vidro, vidro, vidro. Vamos preencher aqui com vidro também. E agora, ó, aqui nesses outros blocos, a gente pode fechar aqui no fundo. Podemos quebrar a magnetita. Vamos fechar aqui atrás. E aqui do lado também. A gente vai criar um desenho parecido com esse aqui. É muito importante que você verifique aqui do lado e não tenha nenhum buraco, nenhum local onde pode passar a luz. Inclusive, aqui também eu vou fechar. Vamos colocar o balde de água nesse bloco aqui pra empurrar a nossa bucha pra lá. E aqui dentro, ó, eu vou quebrar esse bloco. Vou colocar um pistão. E vou colocar vidro aqui, aqui na frente e aqui também. Beleza? O restante eu posso fechar aqui, ó. E esse aqui eu vou colocar o vidro normal. Agora, nesse bloco aqui, ó, na frente do pistão, a gente vai pegar o nosso tridente. E eu recomendo que esteja com empalamento 5. Por quê? Vai matar as bruxas mais rápido. Então a gente vai jogar o tridente exatamente ali. E agora a gente pode fechar aqui, ó. E vamos colocar o vidro fumê pra poder ficar completamente escuro, ao mesmo tempo que a gente vai conseguir enxergar lá de cima a nossa farm. Então vamos checar aqui, aparentemente já tá tudo certinho. E vamos eliminar o spawn utilizando laje de bambu em todos os blocos que sobraram. Não precisa colocar em cima do vidro, né? Pra poder não spawnar nenhum mob e nenhum outro animal aqui em cima. Atrás desse pistão, a gente vai colocar um bloco aqui, outro bloco aqui e outro bloco aqui. Vamos colocar a nossa tocha de redstone, um repetidor. E aqui a gente vai colocar um bloco e uma redstone, ó. Vamos colocar a alavanca e ativar. E aí, quando eu desativo, automaticamente já vai ligar o meu matador de tridentes, ó. Ali, ó, já tá funcionando ali perfeitamente lá dentro. Agora aqui do lado, exatamente onde tá a nossa redstone, a gente vai contar um, dois. E no terceiro bloco, eu vou colocar aqui o meu catalisador Skook pra poder eliminar os orbs de XP. Não vai crescer nada de Skook porque não tem nada perto. Vamos fazer o nosso sistema aqui pra poder retirar os itens. Então aqui, ó, logo embaixo do nosso bloco onde a gente marcou, a gente vai colocar aqui o baú. Vamos colocar o funil mirado nesse baú. E aqui a gente vai colocar o trilho. E em cima desse trilho a gente vai colocar o nosso carrinho com funil. Aqui a gente vai colocar tábua. Então pode preencher aqui tábua pra esse carrinho com funil não sair. Desse lado a mesma coisa. Se você quiser, pode quebrar o trilho. E aqui você pode colocar uma laje e você vai conseguir acessar o nosso baú aqui. E aí você pode ficar à vontade pra poder fazer um sistema maior que esse. Lembrando que esse sistema aqui enche em mais ou menos uma hora. E por fim, pode colocar as suas escadas ali pra você conseguir acessar o segundo andar. E agora pra ativar a farm é só ativar o nosso matador de tridentes ali. Vamos subir aqui, ó. E é claro, vamos ficar com a nossa espada na mão aqui. Porque assim que tiver morrendo os mobs lá, a gente com pilhagem 3 vai ganhar muito mais itens. Ah, detalhe. Se você esperar mais ou menos um minuto e nenhuma bruxa aparecer, tem algum problema com a sua farm. Então reveja esse tutorial e faça a sua farm novamente, tá? A bruxa não demora mais de um minuto pra poder spawnar. Pode ser ou que você marcou o ponto de spawn errado, ou que você construiu algum vidro, alguma coisa errada. E aí não tá spawnando as bruxas lá dentro. E depois de um tempo, quando você vier aqui no baú, já vai ter alguns itens aqui, ó. Já morreram algumas bruxas, caiu pó de pedra luminosa, pólvora, garrafa de vidro, olho de aranha e açúcar. Então a nossa farm tá 100% funcional. Ah, é muito importante o seguinte, se você for sair de perto da farm, lembre-se de desativar o nosso matador de tridentes. Porque o petrock tá com bug e quando você sai do chunk, ele descarrega. E aí o bug é que o tridente, ele cai mais ou menos 30 blocos. Então você vai perder o seu tridente e a gente não quer que isso aconteça. E agora chega de faltar redstone pra você poder construir o que você quiser aí no seu mundo. Muito obrigado pelo texto desse vídeo, um grande abraço e tchau!